Eu quero ver algo que eu faço, é por isso que eu construí esse pool Eu pensei que eu consegui terminar, mas não estou conseguindo Mas depois que eu voltar para Goiânia, eu vou tentar focar muito, muito em a gente fazer isso aqui Depois talvez começar um novo jogo e tudo mais Talvez com dias fixos na semana, que não sejam todo dia A ideia de fazer o ultrassom ultramo todo dia era terminar o jogo rápido Mas a gente está aqui fazendo ele com calma, a gente perdeu alguns dias Na verdade vocês correram o risco de quase nunca mais ter série, entendeu? Mas eu não quero falar muito sobre esse assunto não A gente talvez tenha acabado ali próximo daquele episódio do Ultranecrosma Mas deu tudo certo, graças a Deus, nada de ruim aconteceu E eu estou aqui firme e forte para criar esses entretenimentos para vocês Queríamos dar um abraço hoje para a senhorita Rebeca Rebeca, tamo junto Beijão, estou com saudade de você, viu? Segunda-feira eu vou estar com muita saudade de você, com certeza Vamos lá, a gente tem o Dilon contra o Fear O Fear a gente já viu que bate primeiro que o Dilon Mas o Fear não é suficiente para nocautear o Dilon com um golpe Então ele deu Fly, a não ser que seja esse Fly maroto Ele voou, então está lá em cima, agora a gente não consegue acertar o raio Agora tem que esperar ele cair com esse voo dele, vai bater na gente Aí arranca esse tantinho aí, desnota o Fear Factor Agora a gente bate com o Thunderbolt Eu estou achando que depois que entrou nesse Rainbow Rocket aqui O jogo deu uma queda de FPS e violenta Ele usou o Rush para se curar, não vai adiantar eu acho Tipo, não que não vai curar, vai curar Só que o Thunderbolt dá o One Hit KO Ou não, que loucura Beleza O que a gente fez aqui nessa luta? A gente perdeu 5 PP de Thunderbolt Até conseguir nocautear esse Fear Foi isso que aconteceu com a gente Bom, o primeiro Quando a gente foi enfrentar o Max A gente teve uns quebra-cabeças mais difíceis Contra o Arch foi um quebra-cabeça um pouco mais ok Se cada um tiver um quebra-cabeça diferente A gente vai descobrir agora Para passar dessa caverna E aparentemente sim, cada um tem um quebra-cabeça diferente Tá, então não é aqui É aqui Mas se eu quiser pegar aquele item Tem que fazer isso aqui Beleza, a gente conseguiu Pegamos o item É um revive, é um bom item A gente não precisa recusar o revive não Tá de boa Bom, foi tranquilo Opa Foi tranquilo Isso daqui é lá da escola do Gold Silver, né? Gold Silver a gente já tinha Esse tipo de mecanismo aí A gente quer ir pra lá Ou a gente quer pegar aquele item? Se a gente vir pra cá Ele vai mandar de volta aqui Se eu vir pra frente Ele vai rodar, rodar Vai mandar de volta Se a gente vir pra cá Ele para aqui Só que quando para aqui A gente consegue ir lá E pegar o item E não enfrentar ainda o carinha Só que ele viu a gente Então agora tem que enfrentar A gente deixou você ver Eu acho que é uma mina, né? Não, é o carinha mesmo Confundi o display aí dos caras É um carinha mesmo Red Gate Se tivesse algum pokémon do time Pra tirar Eu acho que eu tiraria o Dillon O Dillon Ele tem dois golpes específicos Estabiado Mas parece que ele nunca consegue Pôr um bom dano na mesa Thunderbolt Psíquico Então Seria o pokémon que eu tiraria Vamos resolver isso aqui Com a Tipple Tá na rede aqui Passar por esse rato A Tipple suave A Tipple que é uma gata, né? É um meio que É uma Ego Mas é uma Ego bonita Uma Ego bem cuidada Nossa Tipple Red Gate Nocauteado A gente passa do garoto Vamos poder pegar a Pokébola E a gente vai seguir o baile aqui No Quebra Cabeça Eu não vou pegar uma água Pra beber agora, não Zinco Cara Aqui me leva pra onde, hein? E aqui eu consigo voltar E bater aqui É isso mesmo Foi tranquilo esse, né? Vocês também acharam aí Eu acho que vocês viram aí Agora Já Crespou um pouquinho aqui Não tá tendo como conhecer ali Se eu bater aqui Aqui eu volto Se eu bater aqui eu volto Só tem a opção de ir pra frente Se eu vir pra aqui Eu tô voltando, voltando, voltando Voltando quanto, hein? Voltou, voltou Bateu, bateu, bateu Volta lá pro começo Meu Deus Tá Vamos lá Vamos lá Esse também volta lá pro começo Não tenho o que fazer Então basicamente o único lugar que a gente pode andar é esse Depois a gente pode andar pra aqui Só que aqui a gente tem que vir Então pra esse do meio A gente perdeu o item lá, né? Só se a gente voltar e ficar no mesmo lugar Esse daqui foi bem rápido, hein? Se a gente realmente conseguir passar rápido Deixa eu tentar voltar lá pra ver se eu consigo pegar o item Consigo cair no mesmo lugar Foi sem querer, viu, gente? Me desculpem Pelo menos a gente voltou pra um lugar mais fácil Calma aí Ah, eu quero pegar esse item agora Vai que é uma haricante Sei lá, um doce raro É um HP up Ok 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 Bom Não, a gente pode lutar aqui ainda Primeiro tem que enfrentar eles, né? Vamos passar rápido por eles aqui Porque eu acho que É o que tem que ser feito Senhor Hypno For warm Tá bom Crunchzão da veia Vamos lá Super efetivo contra Psico A nossa mordida noturna A mordida da madrugada aí, ó Pra galera Que tá aí vendo essa gameplay de madrugada Apesar dela estrear na parte da manhã aí Pra vocês assistirem durante o seu horário de almoço Aí no seu serviço Tudo mais Sei que muita gente assiste dessa forma Temos aí mais uma moça da equipe Rocket Ok E assim a gente vai terminando A nossa garrafa com gás De água com gás De um litro Uma hora ele ia acabar Vamos de Stone Edge A gente não pode dar o Z-Move Porque o Lichenrock ainda tá com a sua A sua pedrinha exclusiva E a gente toma um Glare Hum Pesado esse Glare Ficar paralisado nunca é bom É bom estar sempre em movimento Movimento hein Leia o que eu disse Movimento Não falei andar pra frente A gente tem que se movimentar em todas as direções Não é só ficar indo pra frente não E deixar um monte de coisa pra trás Cair esquecendo de tudo Não A gente se movimenta em tudo Ok Foi um dano até suave Não pode dar Paralyze agora Beleza Agora a gente vai ser nocauteado Mas não tem muito o que fazer A gente podia ter dado um Full Restore ali Mas Vamos tomar o dano mesmo Não tem problema não Drop Rocks tá fora de combate Vencedora é a Senhorita Arbok Vamos de Temple Já tem que Receber uma cura aí mesmo né A Senhorita tipo Tá um pouquinho machucada Quando eu digo um pouquinho É um pouquinho mesmo Porque outras pessoas se machucaram mais Vamos dizer assim Tá tipo Tá só um pouquinho meio Sei lá Gostando de alguém Ficando com outra pessoa E desejando E tipo E fazendo coisas com outra Acontece Às vezes a gente tá muito confuso Mas Não é a hora Não dá pra julgar ninguém Cada um é cada um Temos um Golbat Pedras cairão Sempre que asas baterem Por aqui Rock Slide Vamos Sheeple Sobrevive fácil Esse Air Slash Paralisou Achei meio pesado Vamos lá Rock Slide Não levou Você tá de brincadeira né Tipo Cara Vamos de Air Slash Boa Tipo Sobreviveu Não paralisou É isso aí Com todas as condições adversas Mas não Sobreviveu Com Sabe Parecia que tinha pouca força Parecia que tava tudo paralisado Tudo conspirando contra Mas não A Tipo foi lá e conseguiu Eu não esperava menos Cara A Tipo vai conseguir Eu tenho fé Ela sei que ela vai conseguir Vamos lá Revive O problema ali Que rolou É que a Tipo Ficou então paralisada No fim das contas Vamos de Full Hill Pra tirar essa paralisia dela Pobre Tipo Vamos de Max Potion Agora ali A gente pode ir de Hyper Potion Com os demais Eu não sei que vilão Da Equipe Rocket A gente vai pegar agora Não é vilão da Equipe Rocket Mas vilão das equipes A gente já pegou Equipe Rocket É o primeiro jogo Segundo jogo Segunda geração É Magmi Aqua Terceira geração Rubi, Safir e Emerald A quarta geração É Team Team Galaxy É o Cyrus E depois seria o Gatsys Na Black and White Eu não sei pra que lado Que a gente foi aqui Qual que vai pegar Mas eu acho que a gente Tá próximo a encontrar Aqui com ou o Cyprus Ou o Gatsys Vamos ver quem vai ser E é o Cyprus mesmo Team Galaxy então Estamos aqui na sala Do chefe Quem é você? Bom, parece que você não é um membro Do Team Rainbow Rocket Meu nome é Cyrus É, eu queria fazer uma pergunta pra você Bom, esse mundo é tipo É um mundo novo? Talvez Talvez é uma resposta super típica de alguém Bom, eu tenho um senso que Tipo, a sua força Parece que Tem um desejo de proteger Alguma coisa especial Cara Você tem um espírito poderoso Isso quer dizer que Tipo É Não é muito desejado Nesse mundo Assim, tudo mais Bom, eu uso o meu poder Do meu Pokémon Que controla o tempo e o espaço Pra criar um mundo perfeito Entre o espírito humano Que não existe Sabe, tipo Entre espíritos humanos E tal É, com uma grande É, porque tem uma grande Sombra, sabe Que apareceu E engoliu eu E me trouxe pra esse mundo Ele passou pra aquele Ultra Warming Hole Bizarro lá Aí, isso é uma Pokédex Eu posso dar uma olhada? O Rotom apareceu aí Bom, interessante Nesse mundo Então até a Pokédex Bom, Rotom Pokédex Parece que tipo Ajuda os treinadores aí E tudo mais Bom, eu vejo É, tipo Então você tem esse espírito E tudo mais Mas agora é muito tarde, cara Tudo é muito tarde Eu não posso parar agora Eu tenho que remover Essa fraqueza E completar aí Essa humanidade espírita Sabe Esse espírito da humanidade Que Desse mundo E trazer a perfeição pra ele Parece que eu não vou deixar Que nada disso aconteça Os outros Eles tinham só um Pokémon lendário Agora que ele falou De espaço e tempo Eu tô meio confuso Porque Espaço e tempo Significa palco aí De alga E eu espero muito Que ele não tenha os dois, né Porque se ele tiver os dois É a primeira vez Que a gente vai enfrentar Dois lendários E o nosso time Vai ter que fazer Um papel um pouquinho melhor Aqui O Cyrus Vem com cinco Pokémons E isso se ele não tiver A Giratina, né Mas eu acho que ele não vai ter A Giratina, não Ele começou com o Rondun Que é um Pokémon muito ruim Contra o Dilon Mas é um Pokémon muito bom Contra a Teeple Então vamos subir a Teeple Contra o Cyrus Eu acho que é uma boa play Do nosso lado Tomamos um Dark Pulse Arrancou até bem, hein Pra mim arrancar menos Vamos aqui de... Agora a gente vai tomar um Fire Blash Cara, não pode morrer Teeple Tá Cara, vamos lá então Vamos de Rock Rock Já comecei meio desesperado aqui, cara Quando perde a Teeple rápido Assim Sabe, de repente Você tá de boa Cinco horas da tarde Você tá bem Sete horas da noite Caramba, perdeu a Teeple Aconteceu um monte de coisa É desesperador Foi desesperador Foi muito desesperador Na real Ahn... Cara, Stoney Edge, velho Stoney Edge vai ser melhor Porque é... Só que a gente tem que resistir Esse golpe de luta aí Brick Break Brick Break Conseguimos e levamos mais dois Rock Rock equilibrou aí Que a Teeple não fez O Rock Rock equilibrou E esse é o relacionamento Entendeu? Faltou de um O outro lado vai lá E santifica aqui Entendeu? O outro vai lá e equilibra É por isso que é mais fácil de dois Temos um Crobat Que ataca primeiro Que a gente não tem muito O que fazer contra ele Vamos dar Stoney Edge Mas ele vai bater primeiro Com Excisor Aparentemente Vamos de Divonay Aqui a gente tem dois golpes Que podem bater na fraqueza dele Vamos começar com Ice Beam Que eu acho que é o mais É o mais fácil Apesar de que ele tem golpes Do tipo Venenoso E Venenoso É super efetivo na Fada Só que eu esperava Que o Divonay Segurasse um Mas é porque deu crítico, né? Então é meio difícil mesmo Quando dá crítico Cara, subir a Hedwig Não tá na hora Vamos de Dilon Ele vai ter golpe Que é super efetivo Contra a gente também Deve ter alguma coisa noturna aí Uma mordida Algo do tipo Mas vamos de Thunderbolt Não, ele veio de Excisor A Excisor é inseto, né? Inseto é super efetivo Em psíquico Dilon Segura a onda aí, Dilon Poxa vida Cara, o time inteiro Apanha pra Crobat Aparece o Crobat Ou um Pokémon de fogo O nosso time desespera Excisor Cara, e nem entrou Os lendários dele, hein? Não vai dar, né? Simplesmente não vai dar Cara, Flamethrower É de Algo e Pau Que são Dragão Metálico E Dragão e Água É isso mesmo? Cara, o que aconteceu Que a gente não conseguiu Bater nele? Deu flinch? Eu olhei pro lado Aqui quando eu fiquei Parece que não vai dar Pra passar do Cyrus, não Vamos ter que tentar de novo Cara, Sucker Punch Vai, ele vai bater na gente A gente bate primeiro Eu acho que a gente consegue Levá-lo Critou ainda Show Cara, Hedgehog Contra dois lendários Será que hoje é o dia Que a Hedgehog vai Não, ele começou Com o Hedgehog Calma, então é só um lendário Calma aí Talvez a gente tenha Algumas estratégias aqui Pra fazer Nessa história O cara, ele voa E é noturno Cara, Ghost Tá dando dano normal nele Vamos tentar bater o Z-Move Porque se a gente consegue Levar ele em um hit A gente entra no final Ali meio equilibrado Se for metálico Dá um pouco ruim A gente vai ter que ir Com a Safadona Talvez Alguma coisa assim Never End Nightmare Vamos ver se a gente consegue Arrumar tudo isso aí Cara, tomara que leve Esse Hedgehog Em um golpe Mas não levou Porque isso não é muito A gente toma um Sky Attack Mas ele desviou Parece Eu não sei o que Esse Sky Attack faz Sinceramente Eu sei que Eu acho que o Leaf Blade Tá pronto pra levar Esse Hedgehog Por mais que seja Isso não é muito Agora a gente vai aprender Se é Pauco ou de Alga Se for Pauco A gente tá feito Porque é água Melhora um pouco A nossa situação Vai pro 75 De Alga É metálico E ele já veio Exercendo Pressure Tá Tá Eu acho que aqui A gente tem que ir Fantasma Flash Cannon Cara, isso aí é De que tipo? É só um golpe normal A gente tomou Aqui vai ter que ser A partida das Max Potion Spirit Shackle Arrancou até bem Ele não pode mais Ser trocado Cara, vamos torcer Pra gente não tomar Um crítico E continuar vivo Ele mudou o golpe Agora, né? Uou Hedrick Que segurada, mano Mandou bem demais Segurou em um hit E esse golpe dele Arranca mais dano Da gente, né? Então tem que tomar Muito cuidado E a gente precisa De quatro hits Pra levá-lo Vai ter que ser Uma Max Potion Agora E vamos ter que Torcer por um milagre Pra gente vencer Isso daqui E vamos ter que Passar por um milagre Tá bem difícil Essa luta Ele teve que Recarregar Calma Se ele teve que Recarregar com esse golpe Calma Vamos lá A gente vai poder Dar revive em alguém Contra fogo, cara E tem que bater rápido Vamos com a Safadona Eu acho que ela entra E consegue dar um golpe Antes dele Ele vem de Roar of Time De novo Tomara que não leve A Hedrick Em um golpe Não levou Então ele vai ter que Carregar de novo Se ele vai ter que Carregar A gente vai de Max Potion Na Hedrick Ele tá usando Esse golpe poderoso De recarregar Não sei se tá Sendo a boa Não, viu Agora a gente vai de Leaf Blade Vai, só pra testar Ele bateu o primeiro Tudo bem Arrancou mais ou menos O mesmo tanto Não O Grama arrancou Muito menos Era praticamente Dava pra gente Ter levado aqui Mas a gente jogou Mal Então não teve O que fazer Spirit Shackle Ele vai ter que carregar Se critar A gente consegue levar Se não critar A gente não consegue Derrotar o Cyrus Não critou Mas cabe uma Max Potion Ainda Pra não correr O risco Olha só Tô esperto Com esse Cyrus Aí, rapaz Ele Engraçadinho Demais Mas se a gente Tivesse jogado Certo Dado só Spirit Shackle Spirit Shackle A gente tinha Conseguido Levá-lo Vamos lá Agora a gente Tem só Três Parece que ele Errou o Roar of Time Foi isso que aconteceu? Tem como errar Esse golpe? É um golpe De assinatura Viu? Do Diálogo É um golpe Exclusivo dele Pra mim É critar agora Quando arrancou Mais que 70 Eu pensei Que tinha critado Se desse Critical Hit Ia ser Meio Desesperador E a gente Não tem Ah Ele tem Pressure Ele simplesmente Tem pressure Todo golpe Nosso Tá perdendo Dois Pps Ele é Lendário Ele exerce Uma pressão Acima do Normal Com os Nossos Pokémons Grama A gente Viu que Não arranca Nada Vamos Então De Sucker Punch Além de Bater Antes Dele Mas não Rancou Nada Também Flash Cannon Tá Vamos ter Que voar Então Cara Mas 230 Pra 70 Cara A gente Tá morrendo Se tomar Um golpe Dele Tô achando Que tá Riscado Vamos de Hyper Potion Tô achando Que tá Riscado E é melhor Ele dar Um Roar Of Time Man Não sei Se acabou O PP Dele Por isso Que ele Parou De Tower Of Time Ele Viu de Thunderbolt Gostei Do Thunderbolt Paralisar Tá De Brincadeira Né Joguinho Ah Não Joguinho Mas Poxa Não Deixa Ele Cara Vai Ter Que Ser De Sucker Punch A gente Vai Tomar Um Earth Power Que Não arranca Nada A gente Controlou Né E Ele Cura Hedwig Cura Paralisia A prova Que o amor Existe Vocês viram E o coraçãozinho Subir na tela Não é invenção minha não O amor existe Vamos de Brave Bird Que ele vai vir de Thunderbolt É o nosso golpe voador Eu acho que é a nossa maior chance De dar um dano alto nele E conseguir nocauteá-lo A Hedwig Então segurou Tancou O Dialga Do começo ao fim E não levou ainda Mas vai levar E vai levar De Leaf Blade Não paralisou Leaf Blade Espadinha E a gente Finaliza O Dialga Foi maravilhoso Isso aí que aconteceu Foi lindo Sim Galax Cyprus Cara Cara Sua proatividade É notável Sabe Impressionante Obrigado Por que que você Criou Sabe Tipo Laços Tão grandes Com seus pokémons Tão fortes E Como é Tipo Poder Transformar Esses laços Sabe Tipo Nessa força Toda Você entendeu Tio Sam Esse é o lance Com todos os pokémons Cara É o seu lance Com todos os pokémons Bom Eu vejo Não precisa se preocupar Rotom Eu não vou Fazer nada Para esse mundo Eu acredito Que eu devo Retornar Para o meu Mundo perfeito Que eu criei Sabe Mas antes disso É Pega essa chave A gente ganha Então a Galactic Key Do Team Galax Que o seu chefe É o Cyrus Usa para ativar Essa máquina Que está na parede Atrás de mim E aí você vai Abrir uma Porta Espelho Bom É isso aí Vamos usar Liberamos A porta Espelho Abrimos A porta Espelho Mas aquele negócio Lá você pisar Eu acho que não vai Para lugar nenhum Porque não está Com essas voltinhas Do teletransporte É tipo A gente abriu A porta Espelho Mas o teletransporte Não está ativado Provavelmente o próximo Líder das equipes Do mal Que é o Getz Vai liberar Para a gente Lá ser um portal Eu vou até subir Lá Para a gente Não ficar com Essa consciência Pesada Mas é isso mesmo Aqui é só um chão A vidraça A gente tem que Abrir o portal Mesmo Vou ficar aqui Na frente do Gusma Que ao invés De ajudar o Gusma A derrotar Essas carinhas Logo Não Eu deixo ele Usando a força Braçal Para ficar Passando por tudo isso Gente Muitíssimo obrigado Espero que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Que vocês fiquem com Deus Que vocês estejam Acompanhando a minha playlist No Spotify Que vocês estejam gostando Da nova sequência Dos vídeos Que eu estou fazendo Com tanto amor Tanto carinho Muito obrigado Para quem estiver Continuando assistindo E absorvendo Essas gameplays Muitíssimo obrigado A todos vocês Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Para encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Uh E até a próxima